Já troquei o lençol, mas não adianta muita coisa não, viu? Não adianta nada aí, ó. Troquei o de baixo. Troquei o de cima. Ozzy, dá um jeito do Tamana aí, Ozzy. Dá um jeito, Ozzy. Faz alguma coisa, Ozzy. Me ajuda. Eu acho que Ozzy vai fazer alguma coisa, não é possível. O caramelo tá aqui, bagunçando com a cara dele aí, ó. Aí, ó. Chegou, chegou. Bota a moral, Ozzy. Bota a moral, Ozzy. Vai. Bota a moral, Ozzy. Ajuda a sua mamãe. Ah, olha. Ele chegou. Pronto. Vai, Ozzy. Mostra, Ozzy, que você é o primogênito dessa casa, Ozzy. Aí, ó. Caiu o brequeiro aqui, ó. Ei, diabos. Ei, diabos. Não tem moral de olho nessa casa, né? A bagunça tá armada, né, Kit? 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 Aí, ó. Tipo, cansou, né, Ozzy? Tem como não, né, Ozzy? Tem como dar conta de uma caramelo não, né, Ozzy? Vai! Vai! Tem como dar conta de uma caramelo não, né, Ozzy? Vai! 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 Tchau, 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 tchau.